Nascido na Itália, cidadão do mundo, um homem de vanguarda que elegeu o Brasil como um dos importantes pilares do seu projeto internacional. Um acadêmico de rara formação, que levou seu pensamento às mais diferentes culturas, dialogou com grandes homens da ciência e apresentou seus resultados em importantes organizações mundiais. Uma mente polivalente, que como os grandes homens do Renascimento, se experimentou nos mais diversos campos da atividade humana, buscando na arte o máximo da sua expressão. Uma inteligência empreendedora, que criou centros internacionais de educação e cultura, integrando arquitetura e meio ambiente e gerando desenvolvimento social e econômico. Um intelectual que valorizou as referências nacionais, resgatando e reforçando aos próprios brasileiros um Brasil de Mário de Andrade, de Oscar Neymar, de Vila Lourdes. Um cientista, que amou e dedicou incondicionalmente a sua vida à compreensão do ser humano, compartilhou internacionalmente a sua ciência e viu no Brasil o berço do novo humanismo no mundo. E sono molto interessato che questo Brasile sia sempre superiore, perché? Perché un Brasile superiore è una forza in più di garanzia di democrazia e umanesimo in tutta l'area.